Hoje nós viemos no ATL de Santa Clara, aqui no bairro de Zambojal, para conhecer os... We Spare! Os Peak Pants surgiram há três anos, três, quatro anos. Tivemos a iniciativa de começar esse grupo porque não tínhamos nada para fazer no bairro e achávamos que podíamos fazer algo pelo bairro, para mudar o bairro. Depois decidimos construir um grupo mais ou menos de 15 elementos, mas pouco a pouco ficámos 10. Agora o máximo é 10. Reunimos todas as quintas, sextas, dez, uma hora, uma hora porque não temos mais tempo para discutirmos, debates, falar sobre o dia-a-dia, as coisas que acontecem no bairro, trabalhar com as crianças, para melhorarmos o bairro. Ele foi-nos proposto um objetivo de fazer algo pelo bairro. Foi-nos dado vários temas, nós queremos ritmo, música e dança. Estamos a trabalhar com as crianças dos oito aos dois anos, da Santa Clara dos Assis do Hotel. Tivemos um planeamento, como é que vamos dar os ateliers. Escolhemos os ateliers, sete ateliers. Já demos de hipopo, danças tradicionais cabruglianas. Hoje vai ser danças tradicionais portuguesas. Músicas portuguesas, exatamente. Vocês sabem algumas, ou não? Eu sei. Então diz lá, dá-lhe um exemplo de uma música. Eu sei uma. Ai, conta-lhe um exemplo. O Malhão, o Malhão. Por exemplo, o Malhão, que é uma música popular portuguesa, muito bem. Vamos cantar o Malhão, o Malhão. Como nós estamos a trabalhar o tema das músicas, do ritmo e da dança, trouxemos aqui uma pessoa hoje. Mas, para nos ensinar uma dança portuguesa, claro. A nível deste projeto que os Big Friends têm, o projeto de percursos veio reforçar, porque o grupo já existe antes de termos o projeto de percursos, o projeto de percursos o que veio foi reforçar e cimentar mais o grupo em termos de coesão do grupo e em termos de organização. O outro fator que influenciou positivamente foi o facto de existir um projeto Jump, que é Jovens Atores de Mudança, que é promovido pelo Instituto de Apoio à Criança e que aliando esta questão da parceria, porque nós em termos de recursos não temos muitos, mas havendo esta ligação com o IAC, foi possível os jovens partilharem as suas experiências de bairro com outros jovens de outros bairros. Eu tenho sete anos e gosto de dançar com o IAC. Eu sou o André, tenho nove anos e o meu jogo preferido é muitos jogos e eu já não... Eu sou o IAC, tenho oito anos e gosto de jogar a bola. E de dança, você não gosta? Gosto. Qual? Com o duro. Música Música